Por acima de tudo o amor Depois que vocês assistiram o primeiro e o segundo bloco, viu todo esse envolvimento, toda essa paixão, esse sentimento de amor por ajudar, por amor e não por obrigação, eu acho que isso nós conseguimos estar sempre na hora de buscar entrevista, de ter o contato, por que o artista se sente bem em ajudar o Situado do Amor, eu acho que está ficando muito claro no primeiro, no segundo bloco, né, Carla? Pela maneira que eles são realmente de coração extremamente generosos, são pessoas muito humildes e que sabem o que acontece com quem não tem dinheiro pelas filas da saúde nesse país. Agora, Carla, nesse terceiro bloco, nós temos o Marcos e Beluti, que você entrevistou, e também o Cavaleiro das Américas, que inclusive está fazendo um filme, o filme foi gravado no Parque do Peão, foi gravado no meu rancho, foi gravado aqui no hospital, é uma história linda, tudo isso eu acho que a Carla pode comentar com vocês, para vocês saberem como vai ser linda a história desse filme e como que existe tanto amor em todo o segmento que nos ajuda. Bom, Marcos e Beluti, toda vez que a gente pede qualquer coisa para eles também, eles estão sempre dispostos, também postaram nas redes sociais, falaram, conversaram com a gente lá nos bastidores, eles também têm um carinho pelo hospital, que é incrível, assim, eles estão sempre movimentando o público deles para doar para o hospital, e dessa vez não foi diferente, então é muito bonito ver o carinho que eles têm pelo hospital. Agora o Felipe, o Cavaleiro das Américas aí, a gente também encontrou com ele, a gente fez entrevista com ele lá no parque, e foi lindo de ver, ele se emocionou bastante, ele fala o tempo todo, não só para a gente, mas para todo mundo que ele encontra, ele fala que o hospital de fato mudou a vida dele, então foi um depoimento muito lindo, foi uma conversa muito bonita, e depois ele veio gravar aqui com as crianças, o Caio Castro que está fazendo ele no filme veio gravar com as crianças, foi muito especial, as crianças todas muito felizes de estar participando desse projeto, então é sempre bom reencontrar esses parceiros, o Felipe que acaba levando o nome do hospital não só para outros lugares do Brasil, mas para fora do país, o Felipe que é conhecido mundialmente por essa trajetória que ele fez, então é muito bonito ver isso, e o filme vai ser lançado internacionalmente, então aí o Hospital de Amor vai estar nas telonas do mundo inteiro. É, você imagina que oportunidade, e como que é o caminho da providência, né? Nós nunca pedimos nada sobre isso, e graças a Deus, por esse sentimento que vocês vão ver agora, na forma que eles expressam, na forma que eles se dedicam, na forma que eles carregam a marca, o HA do Hospital de Amor, vocês fiquem aí que vocês vão ficar apaixonados também como eles. Vai ser muito boa essa entrevista, esse depoimento deles, para que a gente possa juntos continuar dando ênfase ao Pix, não esqueçam do Pix. Marcos e Beluti, fechando aí o primeiro final de semana de Barretão 2023, gente, como vocês estão, tudo bem? Tudo certo, graças a Deus, mais uma vez, feliz de estarmos aqui, fazendo o primeiro domingo de Barretos, com o maior prazer do mundo, e falando com vocês com a maior alegria do mundo. E aí, qual a expectativa para hoje? Ah, melhor, a gente poder tocar no maior rodeio do Brasil, acho que o maior rodeio do mundo, né? E ter essa oportunidade de fazer o primeiro domingo é muito bom, junto com o João Bosque e Vinícius, com a Lauana, na cidade onde tem o Hospital do Amor, que é um exemplo para o mundo todo, a gente fica tão feliz quando a gente vai lá, é uma alegria muito grande. Vamos tentar fechar com chave de ouro, tentar fazer um show inesquecível aqui hoje. Com certeza vamos fechar com chave de ouro. Vocês falaram aí do João Bosque e Vinícius, é sempre muito bom estar entre amigos, né? Sim, e eles são nossos amigos, de verdade, que a gente fez há muitos anos. Uma das primeiras duplas a apoiar a gente, porque eles gravaram com a gente num DVD, em 2011, lá em São Paulo eles tinham um show longe, foram de aviãozinho, na época a Chora Me Liga era algo estrondoso, e então, assim, essa harmonia e o que existe entre a música sertaneja dessa união, eu acho que é o que faz a música sertaneja ser tão forte. A gente tem muita amizade, muita gratidão e muito amor pelo João Bosque e Vinícius. Dividir o palco com eles é um presente também. Barretos tem isso, assim, esse sentimento de casa, né? Eu acho que para os sertanejos isso é muito presente, também é uma oportunidade de encontrar todo mundo. É, a gente fala que é uma loucura no bom sentido, né? Porque aqui estão acontecendo, aqui no palco principal, na Arena, estão acontecendo três shows. Aí, de repente, você pega no outro palco, que agora tudo muda o nome, né? Amanhecer. O Amanhecer, antigamente o Itugá era o Esplanada. Esplanada. Aí tinha o Nato Nobles e aí tinha o Berrantão também. Então, assim, ao mesmo tempo que é um domingo, parece que tem menos atrações, em todo lugar que está acontecendo algum show, tem no Camarote, tem no Rancho também. É muito legal, porque a gente acaba encontrando amigos, amigos da música, amigos do segmento, né? De imprensa, de influenciadores. E você está no maior show, no maior evento de rodeio do Brasil, da América do Sul. É um prazer para a gente. A gente sabe que essa mistura é sempre muito boa. O João Bosque vence a acabar o show lá. A gente foi lá no camarim dar um abraço deles. Acabamos dando entrevista para uns três veículos. Ninguém conseguiu falar sério nas entrevistas, assim. Eu não sei nem se vão conseguir pegar muito conteúdo nessas entrevistas. Mas é porque é a nossa alegria de encontrar. Então, é sempre muito bom. Não é só subir no palco e cantar para a galera. Todo esse bastidor que envolve o Barretos é muito legal para a gente. E aí, falando de amizade, dessa grandiosidade toda que Barretos tem, esse ano o Hospital de Amor está com uma ação muito importante, justamente para falar dessa questão de união e de amizade, né? A gente está com o Desafio Artistas do Bem. Então, a gente está convidando todo mundo, o público que está participando, o público que é fã não pode estar aqui, mas para a gente levar essa mensagem do Hospital de Amor, né? Então, a gente falando aí do Desafio Artistas do Bem. Para a gente é sempre um prazer estar conversando com vocês aqui. E eu queria que vocês ajudassem a chamar o público para participar dessa ação, esse ano. Com certeza. A gente sempre encontra com o Henrique Prata, a gente fala muito sobre isso. E eu acho que um dos papéis mais importantes que a festa do peão de Barretos faz é isso, é levantar a bandeira do Hospital de Amor. O Henrique é uma grande peça, um cara que, eu acho que, revolucionou nesse aspecto. E ele faz um trabalho muito sério. Isso no Brasil, infelizmente, não é algo comum. Então, ter um hospital com o trabalho que existe aqui em Barretos, com um cara como o Henrique que está tocando esse hospital de uma forma tão incrível e com tanta honestidade e transparência, é um presente. A gente sempre que pode ajuda e eu espero que vocês ajudem também, que vocês engajem com o Hospital do Câncer. A gente espera nunca precisar usar o Hospital do Câncer ou nunca precisar mandar algum parente, algum ente querido para o Hospital do Câncer. E quando a gente se coloca no lugar do outro, é aí que a gente ajuda mais. Porque a gente ajuda já em tom de agradecimento e de gratidão por, ainda, ou por graças a Deus não precisar do hospital. Mas pode ter certeza que quando alguém precisa, ela encontra lá algo fora do normal. Exatamente. Nós já tivemos amigos que precisaram. Então, a gente sabe de perto como é essa história de superação de tratamento. e a gente sabe que a gente está falando de, talvez, o melhor e maior hospital do tratamento de câncer do país, que é uma referência em toda a América Latina, no mundo também. A gente sabe que toda vez que a gente ouve alguma história de alguém que precisa, a gente já fala. Precisa levar lá no Hospital do Amor. E a gente pede, assim como nós já ajudamos amigos a indicar, a trazer para cá, que você possa também fazer a sua parte e ajudar o Hospital do Amor. Seja indicando, seja divulgando, seja também doando, ajudando o hospital. Porque eles não sobrevivem apenas de amor, eles sobrevivem de muitas outras coisas. É necessário isso. E a gente procura fazer a nossa parte e sempre indica para os nossos fãs, para a galera que gosta do nosso trabalho e está acompanhando a gente aqui, para que vocês façam a sua parte também, para que juntos a gente possa ser mais fortes nessa campanha. Bom, gente, é isso. Fechando aí com chave de ouro, é o primeiro final de semana. A gente só tem a agradecer os meninos. É sempre muito bom conversar com eles. É sempre bom estar entre amigos. Boa sorte no show, gente. Obrigado. Seja um sucesso. Até a próxima. Gente, programa Acima de Tudo o Amor, muito especial agora. Que a gente está aqui com um parceiraço do hospital. Estamos aproveitando aqui o clima de Barretos 2023 para conversar com o Felipe. Tudo bem, Felipe? Tudo bem. Boa noite. Obrigado aí por me ter no programa. Muito legal. Bom, para quem não conhece ainda, acho que é difícil assim. Mas, Felipe é o Cavaleiro das Américas aí. E aqui a gente gosta muito de contar histórias. E o Felipe tem várias com o Hospital de Amor. Felipe, conta um pouquinho aí, para quem está assistindo a gente, um pouquinho da sua história com o hospital. Sim. O hospital mudou a minha vida, eu sempre falo, sabe? Quando eu terminei a minha viagem aqui, olha lá, já não vou falar do Hospital de Amor, que é... Quando eu terminei a minha viagem aqui em 2014, a minha vida meio que desmoronou. Eu não estava preparado para o que vinha depois. Foram dois anos viajando, mais de dois anos, dois anos planejando, uma vida inteira sonhando. Eu foquei tanto em chegar, foi tão difícil, fazer 16 mil quilômetros no lombo de três cavalos, que eu não sabia o que vinha depois. E entrei numa depressão, ansiedade, pesadelos por tudo que eu passei na viagem. E foi um momento muito difícil da minha vida. Até eu ir no Hospital de Câncer de Barreça, Hospital de Amor, fazer uma palestra para a criançada lá, contar um pouco da minha história. E aí você vai lá e você... Sei lá, você vê o que é a vida, o que vale a pena, o que é um problema. Você vê um hospital de primeiro mundo, no Brasil, que a gente tem tantos problemas na saúde. Você conhece o Henrique, a família dele, a história, pecuaristas, trabalhando com gestão, com, sabe, vontade, com muita sinceridade e construir o que eles construíram ali. E eu fiquei sabendo o tanto de dinheiro que precisava para arrecadar todos os meses para pagar as contas. E quantas crianças e jovens a gente perdia, porque elas estavam chegando tarde ao hospital. E aí eu saí de lá e foi como uma, assim, Deus estava me chacoalhando e falando, tá aqui, tá aqui o que você precisa fazer. E eu falei, eu vou ajudar o seu hospital. Entrei no Google Maps, vi que faltava... Nossa, velho, não tem jeito de falar sobre o hospital, né? Desculpa. Imagina! Faltavam 7.500 quilômetros para chegar na Ushuaia, Argentina. E foi para lá que eu fui. Sai, Clarita, tira de mim! Vamos lá, passou. Foi para lá que eu fui. É uma jornada de mais de um ano aí, três países. Cheguei na Ushuaia arrecadando fundos para o hospital, conversando com as pessoas sobre o diagnóstico precoce, levando informação. Foi uma viagem muito especial. Conheci a Clara, minha esposa, na viagem. Bonitinho! Nossa, velho. Você me pegou num momento frágil. Final da PBR, eu estou meio chacoalhado hoje. Montarinha toda, você sabe como é, né? É uma coisa muito emocionante. Aí eu conheci a Clara, e aí nasceu o novo sonho de terminar as Américas, do Alasca até o Canadá de novo, em prol hospital. E foram as crianças, nos momentos difíceis dessas jornadas, foi urso, foi frio de menos 15, solidão, vento de 120 quilômetros por hora. Eu fechava meus olhos e me transportava para esse lugar. E foi isso que me ajudou a terminar. Ó, e falando em história, ele fez um resumão aqui da história dele. Mas em breve, estou sabendo que a gente vai conseguir ver detalhes disso. Tem um filme sendo gravado. Conta para a gente como que vem aí esse projeto, como que ele está sendo desenvolvido. Nossa, estou super feliz. Meu primeiro livro, Cavalho das Américas, está se tornando um longa agora. A gente começou a rodar ele no Canadá, na saída de 2012, como se fosse 2012, saindo do maior rodeio do Canadá, o Calgary Stampede, a Alberta, o Caio Castro está fazendo o papel do Cavaleiro. E foi muito louco. Literalmente passou um filme pela minha cabeça. Ele com aquela camisa branca, montado num alazão, puxando um palomino, com as duas bruacas laranjas. Como eu saí de Calgary. E foi muito louco, sabe? Eu tive que meio que falar, isso está acontecendo de verdade. E agora a gente vai filmar a chegada do Caio Castro aqui em Barretos, com o Cuiabano Lima. O diretor vindo do Canadá vai ser muito legal. E como que está sendo acompanhar isso? É como se você estivesse assistindo a sua história de fora? Ah, é mágico, né? Eu acho que essas coisas da vida que você fala, que você tem que se beliscar para falar, isso é real. E eu busco viver assim. Quando eu cheguei aqui, como minha alma saiu do meu corpo. Tinha 40 mil pessoas nesse estádio. Eu com os meus filhos, meus três cavalos. Me levaram para conhecer um monumento meu. E é a mesma coisa. Quando eu cheguei ao Ushuaia, quando eu acho que a vida é feita de batalhas. Você só se sente assim quando é algo que foi muito difícil de conseguir. Então o filme é assim. Eu fico olhando de longe e falando, caraca, como que isso está acontecendo? Porque foi uma árdua e longa jornada. Para chegar até aqui. A gente fala que o Felipe é um dos grandes porta-vozes da causa do Hospital de Amor, né? E esse ano a gente está aqui com o Desafio Artistas do Bem. O Felipe foi um dos primeiros a postar nas redes sociais. Então eu queria que você contasse um pouquinho, Felipe, como é fazer parte disso, desse movimento? Ah, é maravilhoso. É carma, é energia positiva. A gente é energia. Quem solta o bem, o bem atrai, o bem vem. E o Marcelo Murta também fez parte aí desse projeto. Achei maravilhoso. O Usen, o Jerominho, o Pedro, o Henrique Prata, todos vocês, né? São muitas pessoas por trás das cenas, criando essa ideia que é maravilhosa. Tipo, como que ninguém pensou nisso antes, né? Tipo do momento que você fala, é, a gente vai arrecadar muito dinheiro. Então eu estou super feliz. Eu sei que quando chegar o final aí, alguém vai anunciar que foi muito dinheiro, foi histórico e esse dinheiro vai ser revertido a algo que funciona, que salva vidas com muito amor, muito carinho e é só isso, é maravilhoso. Felipe, a gente só tem a agradecer a você, ter você assim na nossa família, fazer parte da sua história pra gente também, é muito emocionante, assim. E é sempre uma honra saber que você está aí levando o nome do Hospital de Amor, não só pro Brasil, mas pra todo mundo. Então, continue nos seus caminhos que estaremos te acompanhando. Muito, muito obrigada, viu? Obrigado a vocês que trabalham lá todo dia pra gente, que é uma honra fazer um negócio tão pequeno. Vocês, os médicos, o pessoal que limpa, todo mundo que está lá trabalhando todo dia. Podia estar em outros lugares, talvez ganhando mais, mas está lá porque ama e vê e acredita em algo maior, né? Algo de Deus. Então, parabéns pra vocês, pra gente é muito fácil fazer essa parte pequena. É isso aí, gente. Tem barretão ainda muito pra vocês curtirem, mas é muito legal quando a gente tem a oportunidade de encontrar pessoas que conhecem, de fato, a história do hospital, que fazem, de fato, dessa história mais bonita e mais cheia de amor, que faz tudo ter sentido. Então, vocês vão conferir ainda muito, muito mais. Obrigada, Felipe. Obrigada. Seu coração generoso é responsável por ajudar muitas vidas. Obrigado por fazer tanto por nós. Obrigado por nunca desistir de fazer o bem. Obrigado por fazer do amor não apenas um sentimento, mas uma missão da sua vida. Somos gratos a você. Ajude você também. Doe e salve vidas. Ajudar ao próximo é ajudar a si mesmo É agradar a Deus É só fazer o bem Sem olhar pra quem Ajudar ao próximo É dividir a luta De alguém que nem conheça E assim curar a dor Por acima de tudo o amor Amém Ajudar ao próximo